Quem olha a Andréia assim, ajeitando os equipamentos para mais um dia de trabalho, não imagina que ela já foi operadora de máquina, trabalhou em linha de produção de indústria e até como maquiadora, antes de ser eletricista. A verdade é que ela começou a trabalhar bem cedo, aos 13 anos de idade. Mas foi uma postagem em uma rede social que chamou a atenção da dona Júlia, a mãe da Andréia, né Andréia? Que postagem que foi essa e há quanto tempo? Essa postagem mudou o rumo da sua vida. Então, foi em 2017, né? A minha mãe fez uma postagem no Facebook, compartilhou uma inscrição de escola para eletricista só para mulheres na EDP, que teria durante alguns meses. E aquilo ali me chamou a atenção. Aí eu fiz a inscrição e comecei ali o processo. Hoje, aos 40, é uma das duas eletricistas dessa concessionária de energia, que atua no Vale do Paraíba, interior de São Paulo. Uma prova de que o lugar da mulher é onde ela quiser. Ela trabalha há cinco anos nessa função. Precisou ficar longe dos filhos durante os anos de trabalho, já que a empresa fica em São José dos Campos e a família mora em Pindamonhangaba. Então, era normal ela trabalhar de segunda a sexta em São José e voltar para casa apenas aos finais de semana. Na semana, nas primeiras semanas, eu vinha sozinha, né? Aí depois a minha filha vinha comigo, começou a vir comigo. E a minha outra filha faz faculdade, então para ela já é mais complicado de estar vindo. E o meu menino fica com o pai dele, né? Agora ele trabalha, começou o emprego nesse mês, e está no apartamento que eu fico em Pindam quando eu vou, que é perto de onde eu moro lá. Imagino que para você, começando uma nova carreira, uma nova profissão, longe da família, também foi um desafio, um aperto no coração, né? Bastante. Eu passei noites assim, que eu chorei. Foi bem difícil para mim. Bem difícil, porque são muitos anos, né? Perto da mãe, perto do pai, perto dos irmãos, né? Naquele aconchego. E de repente você se vê longe de todo mundo, apesar de não ser, né? Como você falou, tão distante. Mas eu me via longe de todo mundo, assim, num lugar totalmente desconhecido. Enquanto a Andréia trabalhava em mais um dia comum, os filhos preparavam uma surpresa para o dia das mães para ela. Elisa, mais velha, Márcio, filho do meio, e a caçura Talita foram conhecer de perto o lugar onde a mãe trabalha. E olha que orgulho a Andréia tem dos três. Então, Elisa, quero dizer para você, minha filha linda, maravilhosa, que eu tenho muito orgulho de você, você é uma menina exemplar, uma menina que nunca me deu trabalho, em nenhuma área, nunca me deu trabalho. Eu quero muito que você continue nessa pegada, sabe? De ser responsável, de ser uma menina que se preocupa com seus irmãos. e eu sempre vou estar aqui para vocês três, né? Enquanto Deus permitir. Eu estarei aqui para vocês três, em todos os momentos, acertando ou errando, eu estarei aqui, porque isso para mim é ser mãe, tá? Um beijo, amo vocês de coração, de todo meu coração. Pode falar para eles, então. Eu acredito que você está aqui. Nossa! Eu acredito que você está aqui. Que surpresa! Gente, eu já esperava isso. Ai, obrigada! Ai, vê como eles são lindos! Obrigada, gente! Obrigada, filha! Eu queria te falar que eu te amo muito, tá bom? Que você é uma mulher muito guerreira. Você é muito importante para a gente. A gente se inspira em você, tá bom? E eu te amo muito. Mãe, dá muito orgulho da pessoa que você é. Nossa, eu morro de orgulho de falar que você é minha mãe. Você é uma mulher trabalhadora. Você é... Nossa, é inspiração para mim, para todos nós. E eu estou muito feliz de estar aqui com você, conhecer o lugar que você trabalha, tudo. Eu te amo muito! Falar da filha, eu sei que você é tímido. É, tudo que eu falaram. Eu te amo. Eu tenho orgulho de... Eu sei que você é trabalhadora, guerreira. Eu te amo. Oi, gente! Que lindo! Gostou do que eu fiz? Nossa, gente do céu! Que surpresa! Nesse dia das mães que se aproxima, que essa imagem dos filhos juntos da mãe seja símbolo de fortalecimento das famílias a todos os lares do país. Que a fé sobressaia os momentos difíceis e que o amor prevaleça no seio de toda a família. Música E aí E aí E aí O que é isso?